Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar uma área restrita no site, como bloquear alguns itens que você não quer que outras pessoas vejam, de uma maneira muito fácil. Existem várias maneiras, mas eu vou ensinar de uma maneira mais fácil, mais fácil possível. Deixa eu pegar aqui essa página, eu vou começar direto hoje, vai ser pauleira mesmo, vai ser um vídeo bem rápido, para vocês não perderem tempo e já sair bloqueando as coisas que vocês precisam, tá bom? Primeiro passo vai ser instalar esse plugin aqui, User Role Editor, tá bom? Esse aqui. O outro plugin, eu vou deixar na descrição para vocês, não precisa se preocupar em anotar. Advanced Access Manager, meu inglês é aquele jeito, vocês já sabem, não é um ótimo inglês, mas vocês anotam aqui, vai estar no link de baixo ali, então é só vocês clicarem no link na descrição, tá? Fica bem tranquilinho. Eu vou ativar eles aqui para a gente poder usar, vou clicar aqui no botão ativar e vou ativar aqui também esse daqui, já para a gente poder brincar. O primeiro é bem interessante, o primeiro Advanced Access Manager, o que eu uso ele? Eu uso para várias coisas, mas uma coisa bem legal que eu uso ele é quando eu quero bloquear a home, a página inicial do meu site. Por que eu faço isso? Para que serve bloquear a página inicial do site? Porque geralmente quando você faz, você é o administrador, você bloqueia a página para evitar que o usuário faça besteira, né? E o usuário sempre faz besteira. Assim você evita ter dor de cabeça, porque desconfigurar a home dá um monte de problema. A home eu geralmente não deixo o usuário mexer, então se você quer mexer ele tem que entrar em contato comigo e eu arrumo, tá? A não ser que seja um usuário avançado. No caso, os usuários que a gente tem, eles não são usuários avançados, então a gente bloqueia, tá? Então aqui, já ativamos o plugin lá, né? Aqui a gente vai vir nessa delinha aqui, ó, que vai aparecer. A gente vai clicar aqui onde a gente quer que bloqueie, né? Geralmente o usuário que mexe no site é editor, né? Então a gente vai clicar aqui nessa rodelinha, aqui nessa engrenagem, clicou nela, vai ficar marcadinho, você vem aqui, ó, em edit. Então a pessoa não vai poder editar e também não vai poder deletar. Então assim ela não vai ter acesso. Eu vou pegar aqui uma tela aqui de editor, tá vendo aqui, ó, é editor e vou mostrar pra vocês. Vamos aqui em páginas. O usuário consegue ver a página, mas tá vendo que ele não consegue editar? Tá vendo que tá bloqueado? Eu vou desmarcar aqui e mostrar pra vocês de novo. Vou desmarcar aqui e vou deixar só o delete marcado. Ó, tá bloqueado, eu vou atualizar. Ó, tá vendo? Tá, o edit tá liberado, mas não tem o botão deletar. Vamos voltar lá e vamos bloquear. Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é uma coisa que é bem interessante e essa semana eu precisei disso, né? E tem várias maneiras de fazer essa questão de bloqueio, de menus e tal, mas tem umas muito complicadas, muito, muito, muito complicadas. Eu quero mostrar pra vocês uma bem simples, bem simples mesmo. Você vai clicar aqui no itemzinho aqui no menu do Tattoo, que é esse, AM, né? Já que a gente tá mexendo aqui. Vai aparecer essa tela pra você, essa tela bonitona aqui. Aqui você pode bloquear um monte de coisa, tá? Eu vou mostrar um dos itens, mas você pode depois ir brincando ali e ver os menus. Eu vou bloquear esse menu aqui, ó. Tá vendo esse menu aqui, curso em vídeo e aulas em vídeo? Eu vou bloquear esse aqui pra vocês verem. Então, essa telinha aqui, né? A gente vai vir aqui em back-end menu. Eu posso bloquear qualquer item no menu, tá? Como comentários e outras coisas. Eu vou clicar aqui em curso em vídeo, vou marcar aqui nas caixinhas e vou clicar no botão vermelho. Ele vai aparecer aqui um olhinho aqui embaixo, tá vendo que tá bloqueado? E também aulas em vídeo. Marquei aqui, cliquei em restringir, vai aparecer o olhinho. Então, se eu tiver com um olhinho aqui, você já sabe que tá bloqueado. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo que o editor já tá marcado aqui, o editor, tá? Eu poderia ter pego outro usuário aqui pra marcar, mas tá marcado o editor, tá? Então, é que nem a gente marcou naquela rodelinha, tá? Se você quiser marcar outro, você clica em outro aqui, ó, por exemplo, aqui assinante e faz o mesmo processo. Então, vamos clicar aqui de volta no editor. Vamos voltar aqui. Aqui tá aparecendo, eu vou atualizar. Tá vendo que sumiu? É bem facinho, né? Muito prático. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro detalhe, uma outra coisa, que é bem legal, bem bacana também. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui, né? Porque muita gente tá pulando o vídeo, pega só metade e depois fica brigando comigo aqui, que não entendeu, que não deu certo. Tem um monte de gente que briga comigo aqui, mas eu espero que esteja sendo bem claro, assim, seja bem tranquilinho e vocês consigam entender. Aqui, ó, aquele plugin que a gente marcou lá, o role editor, ele vai aparecer isso aqui, ó. Essa função aqui, ó, Capatibilis, uma coisa assim. Ou capacidades aqui, ó, sei lá. Então, aqui nós temos nossos, nossos, é... Eu não sei a palavra exatamente pra quê, esqueci a palavra agora, qual que eu uso aqui. Mas seria os acessos, digamos assim, o tipo de acesso, né? Tem assinante, colaborador, a gente tá mexendo com o editor aqui. Vou deixar marcado editor. E aqui a gente tem as opções que a gente quer que esse editor possa fazer. Então, aqui a gente pode fazer um monte de alterações, no caso. A gente pode bloquear várias coisas aqui, é bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Vamos pegar aqui alguma coisa aqui, vamos bloquear aqui esse editor. Por exemplo, se você não quer que ele veja posts, não quer que ele delete posts, ou outras coisas específicas, então você pode fazer por aqui. É bem bacana mesmo. Você pode desmarcar várias coisas aqui, que vai impedir ele de fazer, né? Vamos clicar aqui. Ó, pra vocês verem que é o editor, né? E eu posso fazer isso, especificamente, posso pegar, por exemplo, esse editor que eu criei aqui, esse editor aqui, e bloquear ele, só ele, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, other roles aqui, e tem aqui algumas funções. Eu posso trazer algumas funções, por exemplo, colocar algumas funções de administrador nele, de subscriber, nesse específico, tá? Nesse usuário específico. Também eu posso editar aqui, ó, tá vendo? Editar aqui, ele vai editar especificamente aquela pessoa. Então, eu posso bloquear algumas coisas, deletar outras coisas. Aqui é só você marcar as caixinhas que você não quer, e desmarcar, e depois apertar update. Vamos pegar aqui alguma coisa aqui, que tenha, por exemplo, usuários aqui, ó. Vamos permitir que ele crie usuários aqui, ó. Aqui, se ele for vir aqui, não tem a permissão pra criar usuários, tá? Ele não aparece aqui pra ele, usuários. Eu vou clicar, agora vou marcar aqui, ó. Create usuários. Aqui, eu marquei tudo aqui. Vou dar update. Vamos vir aqui, e vai aparecer o menuzinho, usuários pra ele. Ó, tá vendo que apareceu aqui agora? Agora eu posso editar usuário, excluir usuário. Bem bacana, tá? No caso, só tem um usuário aqui, que o administrador, ele não vai deixar o administrador deletar, né? Mas ele pode fazer um monte de coisa. É bem bacana. Bem bacana mesmo. Deixa eu ver se ele consegue editar, é, deletar o usuário aqui. Vou testar aqui pra vocês verem. Teste. Aqui, vamos teste. Teste. Arroba. Teste. Ponto com. Nome teste. Vamos ver lá, a senha pode ser essa mesma. E vamos clicar aqui em editor. Vamos adicionar ele aqui. Já apareceu, ó. E eu posso excluir. Ele não pode excluir ele mesmo, né? Claro. E também não pode excluir um administrador. Aqui, ó. A gente pode editar de volta. E a gente pode também deletar esse usuário teste. É bem bacana, tá? Isso é bem útil pra várias coisas que você precisa aí. Criar uma área restrita e outras coisas. Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi um tutorial bem rápido, tá? Bem prático mesmo. E pra mostrar pra vocês uma maneira fácil de como fazer isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar nos comentários aqui. Que eu respondo, tá? Se precisarem de uma... Se quiserem uma ideia pra criar um vídeo, pode mandar aqui também, se for bacana. Dependendo de como for a ideia, eu posso criar um vídeo sem problemas nenhum, tá? Então, era isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.